Venho de longe pra lhe ver Sorriso aberto, a esperança está no ar Não quero ter decepção nessa viagem Não usei da malandragem pensando em te enganar Não quero ter decepção nessa viagem Não usei da malandragem pensando em te enganar Naturalmente, naturalmente sinto o peito palpitar Inteligente, já provei do teu amor Tão arrogante, várias pedras no caminho Me deixando em desalim, sob a mira do amor Tão arrogante, várias pedras no caminho Me deixando em desalim, sob a mira do amor Ai coração, coração Peito menino que navega pelo rio Onde mora em Emanjá É a luz, é a luz Que me alumia Traz a força e a magia A pureza desse olhar Naturalmente, naturalmente sinto o peito palpitar Inteligente, já provei do teu amor Tão arrogante, naturalmente sinto o peito palpitar Tão arrogante, várias pedras no caminho Me deixando em desalim, sob a mira do amor Ai coração, coração Ai coração, coração Peito menino Que navega pelo rio Onde mora em Emanjá É a luz, é a luz Que me alumia Traz a força e a magia A pureza desse olhar A pureza desse olhar Outra vez Coração Peito menino Que navega pelo rio Onde mora em Emanjá É a luz, é a luz É a luz Que me alumia Traz a força e a magia A pureza desse olhar Traz a força e a magia A pureza desse olhar Traz a força e a magia A pureza desse olhar